E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e hoje falaremos de Vingadores 4. Roda a vinheta e chega mais! Pois é, pois é, temos mais informações sobre Vingadores 4, este filme que é cheio de mistério, que é cheio de Paranauê, que é cheio de especulação, que é óbvio que aqui, na nossa família nerd maravilhosa, a gente faz o quê? Porque debate sobre isso, afinal, amamos MCU, não é mesmo? Bom, saiu essa semana que, segundo The Wrap, a Katherine Langford, que faz a Hannah Baker em 13 Reasons Why, sabe, do Netflix, então, está confirmada no elenco de Vingadores 4. Além disso, a matéria também falava que ela já gravou as cenas dela, mas o papel dela tá sendo guardado a sete chaves, mistério, segredo, e claro, claro que a gente vai fazer o quê? Especular! Então, eu andei lendo sites gringos e tal, pra ver o que o pessoal tá falando. E tem um site que só fala sobre o MCU, que essa semana o cara soltou uma especulação, lembrando que é sempre especulação, gente, não é nada firme, mas que ele ouviu algumas pessoas, alguns funcionários, umas fontes que ele tem ali dentro do MCU e que estão fazendo parte de Avengers 4, né, e que falou pra ele, que essas pessoas falaram pra ele quais seriam os possíveis personagens. O primeiro deles, que é o que eu acho que é realmente, eu acho que ela vai ser a Kate Bishop, também conhecida como Gavião Arqueira, que é uma personagem nos quadrinhos que foi treinada pelo Gavião Arqueira, então, ela tem habilidade com várias artes marciais, tem habilidade com espada e, óbvio, com o arco. A segunda opção que essas fontes aí falaram pra ele, e que, vou falar de novo, eu acho que ela vai ser a Bishop, tá, mas eu vou levantar todos os nomes que foram ditos. O segundo é a Cersei, que é uma Eterna, é uma personagem criada pelo Jack Kirby, que é muito famoso dentro, no meio dos quadrinhos da Marvel. Os Eternos, esses são esses super-humanos que antecederam os mutantes, mas eu acho que não teria nada a ver, até porque o MCU trabalha aos poucos, né, a introdução dos personagens, eles teriam que introduzir os Eternos e não seria assim de uma hora pra outra. Próxima, e que foi uma que eu pensei bastante possível, hein, gente, que é a Cassie Lang. A Cassie, pra quem não sabe, ela tem os mesmos poderes do Scott Lang, que é o Homem-Formiga, só que ela não precisa do traje pra poder colocar em prática os poderes que ela tem. E eu achei bem possível, achei bem possível. E foi o nome que eu vi, fiquei no Twitter lendo, fiquei dando uma sondada possível também. E esses foram os três nomes que eu mais vi sendo citados, né, e também os mais prováveis. Tirando a Cersei, que eu acho bem impossível, a Cassie Lang e a Kate Bishop são personagens fortes e que fariam todo sentido, porque elas são quase um spin-off de personagens que a gente já conhece muito nesses 10 anos de Marvel, né, de MCU, na verdade. Tanto com relação ao Gavião Arqueiro, que volta em Vingadores 4, como a gente bem sabe, provavelmente como o Ronin, e o Homem-Formiga, que tá preso no Reino Quântico, mas que provavelmente vai voltar, segundo o que a gente andou lendo, de roteiro vazado e tal. Gente, é isso, eu quero saber a opinião de vocês. Eu ainda tô apostando que ela vai ser a Kate Bishop e eu quero saber agora de vocês, família. Quem vocês acham que a Eterna Hannah Baker vai ser em Vingadores 4? Hum? Comenta aqui embaixo. E vamos bater os 10 mil inscritos, por gentileza? Vamos! 10 mil inscritos, Vickville, até o final do ano, tá bom? Amo vocês! Tchau!